Fui ver o sol chegar debaixo dos céus Vesti à noite ainda amadureada com seu manto grego E as cobras e lagartos disfarçados de Júpiter Vestidos de fato e sorrisos de prazer Poder e mandor Espreitavam pela bruma da memória Sempre prontos a saltar com a sua história E a roubar de modo grande Pequenos gestos, carinhos inesperados E tudo o resto não importa nada E veio o céu, e veio o sol, e veio Alinhados na cadeira, vencido com o passo de um triló Compõe-se a melodia de uma canção maior Ai, esta sensação, bem a conheço De olhar no horizonte com o rio de sol Adorado, espalhado-se no mar 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 Como vida, poesia Na vida, o regalo de um canto soledário 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 Aplausos O regalo de um canto soledário O regalo de um canto soledário